Fala gente bonita do nosso canal, Guto, o canal solar e natureza universal, olha o teatro Santa Isabel Gente, eu estou aqui no centro do Recife para mostrar para vocês Como é que está o comércio, a movimentação do comércio aqui no Recife, não é? Pois é, olha a rua da Aurora, que linda Gente, olha essa área aqui, a área dos Correios, né? Avenida Guararapes Olha como está, hoje é sexta-feira E olha como está o comércio do Recife, gente Olha Guararapes Olha lá Olha o Cinema São Luís e a Boa Vista Não tem ninguém, gente Quer dizer, tem poucas pessoas Poucas pessoas Eu vou descer aqui, vê se é Cristiano Olha o Cristiano, não está? Aqui não, não é melhor ali não Eu vou descer aqui e a gente se encontrar lá na frente do homem, do cliente Olha só, gente, como é que está o Recife Nesse momento A movimentação aqui, olha Olha lá, a Ponte de Ferro Antigamente era cheio de gente nessas paradas Cheio de gente Olha lá Cinema São Luís O que acontece aqui, gente? As pessoas dizem, não, mas é porque abriu muito shopping Shopping Boa Vista, Shopping Recife, Shopping Guararapes O Shopping Pátio em Olinda E a cidade ficou assim Na verdade É a insegurança Porque não tem polícia na rua aqui Você dificilmente vê só quando acontece alguma coisa As policiais aparecem Porque eles ficam assistindo tudo pelas câmeras Que são instaladas no centro Mas daqui que eles chegam Você já passou pelo susto, transtorno E outras coisas que podem vir a acontecer, né? Numa ação como essa Infelizmente Boa tarde Infelizmente Olha só Ficou assim Infelizmente, né? Aí eu digo pra vocês uma coisa Não que a cidade esteja mal cuidada Está bem cuidada assim Até porque O ano passado O governo federal Enviou muitas verbas Para as cidades Auxílio, ajuda para as cidades Fizeram o que aqui no Recife? Reformas, olha Calçamento bonito Calçadas Reorganizaram o estacionamento Olha lá Que linda Rua do Riachuelo Se eu não me engano Não, não é Rua do Riachuelo Rua Nova Olha essa igreja Que linda Deixa eu ir lá Para mostrar rapidinho para vocês E A prefeitura Com o dinheiro do governo É muito fácil, né? O governo mandou O patudinho É muito fácil você trabalhar Com o dinheiro dos outros Mas só que A insegurança Olha essa rua, gente Não tem ninguém Coitado Hoje é sexta-feira Meu Deus do céu De agosto Primeira semana de agosto Olha que linda Essa igreja, gente Pelo amor de Deus Olha Muito respeito Olha só Que coisa linda A arte Dessa igreja Olha aqui Retratada A guerra Dos Guararapes Meu Deus Olha só A guerra dos Guararapes Retratada aqui E tem um Dizer assim, ó Vitória alcançada Pelos portugueses Na primeira batalha Dos montes Do Guararapes Em 19 de abril De 1648 Contra os holandeses Que se contavam Dez E quinhentos Dez mil e quinhentos homens E os nossos Dez mil e quinhentos Com índios E Henrique Henrique Entre os mais As mais batalhas Honrosas Que tiveram Em sete anos Contínuos Libertaram Toda a esta Capitania Tirania Dos bárbaros Holandeses Que ofereceram Como fiéis Vassalos Ao nosso Augusto Soberano E para em torno Do momento Novamente Mandaram Por etapa A estas Memorial José César De Menezes Governador E capitão General De Pernambuco Muito lindo Essa história Aqui Que igreja É essa Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Que aqui Tem a plaquinha Olha a ponta De ferro Lá na frente Está aqui Igreja De Nossa Senhora Da Conceição Dos militares Ah Por isso É que tem Esse Escrito Aqui Sobre a guerra Dos holandeses E a pintura Da guerra Dos Guararapes Na batalha dos Guararapes É um dos mais belos Templo Setescentistas Do Brasil Seu interior Inclusive O forro Da nave É Entralha Típica Do norte De Portugal Do agosto Do rococó Uma das obras Primas Luso Brasileiro Sobre o couro Um painel Representa A primeira batalha Dos Guararapes Muito linda Essa igreja Aqui Igreja de Nossa Senhora Da Conceição Dos militares Tá aí E aqui A movimentação Aí o que eu tava falando É muito fácil Gastar Investir dinheiro Dos outros Mas o Recife Mas o Recife Não buscou Empreendimentos Com empresários E empresas Para Para trazer recursos E empresas Pra cá Aumentando Somente Os impostos Dos moradores E também Dos lojistas Então as lojas Os donos De lojas Não tem condições De pagar Tanto caro Aluguel E impostos A cidade E preferem Sair daqui Vai fazer Os seus comércios Em casa E com a pandemia Então a metade Ficou em casa E já não tem A mais quase ninguém Eu tô seguindo Aqui gente Pela Rua da Palma Pra mostrar O comércio Pra vocês Que só tem Mais vendedores Olha a Rua do Ouro Só tem Mais vendedores É Clientes Só alguns Gatos pingados Infelizmente Né Essa situação Da nossa Decadente Centro comercial Aí o povo diz Não Porque abriram Shopping Não sei o que Mas em São Paulo Gente Na Paulista Ali A Paulista Continua funcionando Mesmo com os shops Porque há investimento Não é Há um Um incentivo Aí a pessoa fala Não Porque eu não gosto De empresário Mas os empresários Com a sua força E a sua luta E determinação E os investimentos Que trazem Para O povo Emprego Pra cidade Desenvolvimento Organizando as lojas Deixando mais bonita Mas Facilidade Aqui Só para o governo Só para quem trabalha No governo E olhe lá Viu E olhe lá Falando nisso Vai vir aí o primeiro domingo E o dia dos pais chegando Isso aí gente Ninguém 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 Mas lá na frente É a rua Dos fardamentos Militares Borrachas E coisas assim É isso aí gente Sou Gutenberg Nascimento E esse é o seu canal Natureza Universal E Bota o canal Solar Inscreve no canal Ative o sininho De notificações Que o senhor Nos proteja aí Dessa miséria Que está cometendo O nosso Brasil Nos dias de hoje Muito desemprego E as pessoas Estão dando totalmente Prioridade A só comida Dando prioridade Apenas a comida Porque é o essencial O resto Fica para quando Vinha aí um governo Que Seja liberal Invista Invista no povo Invista na cidade E ajude aí As empresas Para não morrerem Olha só O Recife Que pena Que pena Que é a rua Das borrachas E de artigos Para militares Borrachas Olha lá Muito obrigado Fica na paz Obrigado seu Por mais um dia Tchau Tchau Tchau